Se tudo começa e termina em bioquímica, por que tanto sofrimento? Não perca na TVE seis documentários essenciais para compreender o século XXI. Por que do outro lado da planeta há pessoas que vivem uma vida de luxo inaceptável em relação a mim, que sou muito, muito pobre em meu país? Na estreia, Horizonte Flutuante, de Vicente Moreno. E eu acho que é um fato mais alargante que o mundo se dividiu mais entre pessoas que acreditam muito e pessoas que acreditam muito. Série Fronteiras do Pensamento, em recortes, neste sábado, dez e meia da noite.